O jogo vai começar, vamos lá. Cadê minha cabine? Cadê minha equipe? Leilani, amiga Leilani. Você é um luxo, gente, ter você no Estúdio I. Na verdade, mandaram o menino Adnet lá pro Qatar e me deixaram aqui. Eu, na verdade, dei um migué pra finalmente poder ver uma copa um pouco relaxada, você não sabe o que é, Leilani. Olha, tá chegando o BRT do Brasil. Clima tá bom, hein? Clima ótimo, jogadores lembrando do Brasil. Jogadores que há muito tempo não pisam no Brasil e lembrando da nossa pátria. Olha o menino Ney, os sérvios de vermelho pra tentar desconcentrar o Neymar. Que dor é essa? Esses trocadilhos maravilhosos. Dá licença aí, tô na frente, não? Tá na frente? Não tá na frente, então é aqui. Finalmente achamos a cabine, a cabine da Rede Globo, não é mais aquela de outros tempos. Não dá pra enxergar direito, tem uma planta na frente. Vamos lá. Vê um chopp aí, cidadão. Sai da frente. Sai da frente. Pera aí. E assim por diante, aqui o lado ímpar, a mesa nova e a pior mesa. Vamos lá, vamos buscar um estúdio com ar condicionado, um lugar com ar condicionado, com melhores condições. Vamos lá, entrando nos estúdios Globo, os novos renovados, estúdios Globo. Vamos secar a sérvia, vamos secar a sérvia. Vamos secar a sérvia. Aproveitando. Aproveitar pra dar um tapa no visual. Dar uma secada no cabelo. Alô, Luiz Carlos Júnior. Vai dar sorte aqui nos estúdios Globo, olha aí. Preparamos um cenário virtual com jogadores virtuais. Intervalo, já tô perdido de novo. Fazendo o John Travolta. Vamos com a gente? Vamos tentar achar um televisor. Chegamos, finalmente. Estamos aqui na nossa cabine de transmissão. Ah, sei. Como é que tá, Júnior? Olha o Brasil. Olha o Brasil, vai marcar. Quase gol do Brasil, Júnior. Aqui a Ana Thaís Matos. Tudo bem, Ana Thaís? Aqui o Rock Júnior no celular. Desatento. Finalmente a cabine. A nossa cabine. Aqui. E o Brasil? Que primeiro tempo, hein, amigo? E você aí de casa vai acompanhando os nossos estúdios, os nossos super estúdios. Aqui no estádio Mia Khalifa. Com licença, dá pra entrar aí, não? Não dá, não. Tá lotado. Tá lotado. Tá lotado. Tá na hora do gol. Deixa eu lembrar pra fazer. Olha o gol. 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 Olha o gol do Brasil. Faz a Anitta envolver. Faz a Anitta envolver. A sua cabeça tá na frente. Acho que me excedi. Alguém me ajuda a descer. Abri. Dá licença, eu vou tirar vinho do joelho, vou tirar um vinho do joelho. E lá vai ele. Vai abrindo o zíper. É feminino, amigo. Errei o banheiro. Sai da frente, pelo amor de Deus. Dá licença, Arnaldo. Eu, hein? O golvão me deixa. E pra quem tá atrás do emprego, é o Edmilson de volta aqui. Com os classificados do Edmilson, o que temos pra hoje, Edmilson? Vamos ver os primeiros vídeos, Mariana? Bora. Vamos lá. Olá, meu nome é Cristiano Ronaldo. Eu estou num momento desempregado. Entre empregos, buscando um reposicionamento no mercado de trabalho. Aceito qualquer tipo de emprego. Salário a combinar. Eu sou bastante ágil, posso trabalhar com entregas. Sou também muito bonito, liso, veidoso. Posso trabalhar como modelo. Ou até, quem sabe, como um entregador modelo. Sim! Eu acho bacana esse tipo de disposição. Eu agarro com unhas e dentes. Eu acho que esse é um momento que tá difícil e todo mundo sabe. Futurista! Quanto foi o jogo? O Brasil ganhou! Amigo!